A busca pela prática do yoga vem aumentando em Pato Branco a partir de iniciativas como a deste grupo, que se reúne todos os sábados no Largo da Liberdade. O número de praticantes mais que dobrou no Brasil nos últimos anos, estimando-se que sejam mais de meio milhão de brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Yoga. Fábio Lúcio é um dos instrutores voluntários que conduz os encontros semanais de meditação. Já tem mais de 5 mil anos que é praticado o yoga. Ele é originário da Índia e por muito tempo ele ficou lá na Índia restrito a um ensinamento feito entre discípulo e mestre diretamente. E a partir de 1920, com o Yoga Nanda foi para os Estados Unidos, que o yoga começou a ser difundido, ganhar o mundo. E hoje é praticado em todos os lugares. Aline Belice frequenta os encontros semanais e afirma que a prática do yoga foi um divisor de águas em sua vida. Minha vida é outra após o yoga, porque através do yoga eu pude lembrar de quem eu realmente era. Que conforme a gente vai crescendo, a sociedade, as questões da vida mesmo, acabam que vão nos moldando. E a gente acaba meio que atendendo uma exigência externa e não interna. E o yoga me trouxe de volta para casa. E a casa é o meu verdadeiro lugar. O encontro semanal acontece aqui no Largo da Liberdade, nas manhãs de sábado, e é aberto à comunidade sem custos. Cada sábado vem uma pessoa instrutora diferente, conforme a gente consegue fechar a agenda. E para participar, basta acompanhar o nosso Instagram, onde a gente divulga a agenda. E é só aparecer aqui. É um encontro aberto, gratuito. A gente recebe doações também para ajudar a comunidade. Agora, com essa questão que estava passando no Rio Grande do Sul, a gente estava endereçando para lá as doações. Mas também fica livre para a pessoa também só vir e aparecer e curtir aí que yoga é união. Então, essa união é a comunidade, é a gente trocar aqui com a galera que tem interesse aqui. O endereço no Instagram é? Yoga com Y, Yoga Pato Branco.